Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o festival, o Andar... Pessoas, na maioria dos jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do Brrrrã passaram pelo palco durante este fim e este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque.